Ó pessoal, diga aí, se tá ruim pra você, imagina pra mim. Fimei isso aqui de caramelo, tá vendo aí ó? O pedreiro chegou pra mim e disse, não, não era de caramelo não, era marrom. Tem que ser igual a isso aqui ó, só que ele não disse antes né? Era pra ele dizer que era tudo marronzinho antes. Aí eu peguei e filmei de caramelo. Se ele tivesse dito antes, eu não tinha colocado caramelo, tinha feito marrom né? Mas ele não disse, ele só disse, termina de rejuntar essa parede. Agora isso aqui tá do feito pedra, pra tirar isso aqui meu filho. Ele poderia ter dito logo né? Que era pra ser tudo de marrom. Aí eu rejuntei de caramelo. Depois ele vai reclamar comigo, dizer que era pra me tirar e botar tudo de marrom. Agora eu vou ter que tirar tudo de novo. Aí o pior é que essa aqui já tá seca, essa aqui ainda vai ó. Desse lado aqui ainda vai, porque tá molinho ainda, dá pra passar um prego aqui. E ainda vai. Tá seco. Aí diga aí, se tá ruim pra você, imagina pra mim.